Carlão, mestre, sem bola de cristal, utilizando sua expertise, na sua visão, um movimento de volume mais forte em bolsa deve vir acompanhado do início da redução da taxa de juros? Não, eu acho que um volume mais forte, acho que você tem um, novamente, zero de capacidade de prever, mas assim, existe uma coisa em bolsa de valores que é bem forte, assim como tem o pânico generalizado, tem o FOMO, que é o fear of missing out, o medo de perder aquela subida, de modo que eu acho que uma vez que o governo, a gente já começou a ver isso hoje, só disseram que tem uma cabeça fiscal e o negócio já começou a subir, eu acho que uma vez que o governo mostrar seriedade com o fiscal, a gente começa a ter uma corrida para a bolsa, que você começa a abrir um caminho, que aí sim vai resultar numa redução de juros, acho que afeta a curva de juros especulativamente antes, aí o Banco Central faz um comunicado dizendo que é positivo, e aí sim vai afetar os juros efetivamente, acho que bem antes disso, o governo, se fizer, se mostrar com o arcabouço, se mostrar com o engate da reforma tributária, você já começa a ver, acho, um aumento considerável de movimento, acho que a parte mais relevante é justamente mostrar seriedade do governo no que tange o compromisso fiscal. o Haddad ter feito um trabalho positivo nesse direcionamento, agora é só de fato começar a engatar as coisas e ver, a gente acabou de começar agora, vai começar agora os trabalhos no Congresso, então agora a gente começa a ver alguma capacidade de movimentar a coisa que a gente vai fazer lita. E aí OME